Primeiro-ministro aprecia serviço CCTL e NB Serviço Dia, cuore a ser a produção, reilar. Primeiro-ministro, Caralho Sano Guzmão, atua assunto durante a participa e a cerimônia e lançamento da rolofossa original Timor-Leste, a homarca Manabot, nebelança-rucicâmara comércio dos Timor-Leste e a quinta, né? Sefe governo, congratula CCTL e NB Serviço Dia, cuore a ser a produção e a reilar, no Nebeledudo Economia Timor-Leste, Nian e a Futuro. Xanana Mons aprecia o estudante S&B aplicador o produto e a produção que tem a reina do Aronis Renhat e considera o estudante S&B do exemplo dia, que é o vencer a ser o que. Parabéns bem-me. Xanana Mons aprecia o estudante S&B do Estado e a Direito, né? Os pais, não é? Nós, e o plano estratégico de desenvolvimento de 2011 e 2030, 2010, 2010, haolau, haolau, Aleutia, haolau, haolau, a da da agricultura, e de negricultura, agricultura familiar. Neby, ilbá, a de adona, a de bá nené, te neik, musich agricultura, pa agricultura, nené, tem que comé zona empresarial. Lá, e talabáu, ei. Mas, a mira não contente de haver jovem xíra, como é só na área, não é que tem, então, há o aceito direito, mas bem, há o e a vontade há tudo, tudo, economia de timor, não é, não é, há o presidente do tempo, jovem xíra. Isso é muito. E aí Mas a economia é lá, que está dependente da casa. Também é, parabéns para vocês. A gente vai ter que transformar em um trabalho, em um lugar de luta, pelo menos hectáreas, 100% para o movimento. A gente vai ter que fazer isso, porque o Ministro da Agricultura, que tem permissão, para que a gente tenha serviço a moto, a gente vai ter que fazer em 2026, que a gente vai ter suficiente, e em 2027, que a gente vai importar. A importação é uma coisa que a gente vai ter que fazer em um carro, mas a gente vai ter que fazer em um carro. Então, o que é que a gente vai ter que fazer em um carro? Também tem o povo negocio e o ramo foi muito atentado com os múteis, a qualidade é o fós, nem se fosse o prêmio. Esse é o estándar, a gente tem que ser a qualidade de prêmio, a gente tem que ser o fós-rai. E também é 10 quilos, é 15 quilos, 20 quilos, 25 quilos. A cerimônia é nesta rígula e hoje, estamos em âmbito como oração. Vizéssemos o quinto aniversário, consulta popular. E declara que todos são invasores, e estamos em coreano, que também depende da importação, para que também produzem o rígula. Fós-risinal Timor-Leste, o mar que manda a bot, não é o lançamento, não é? Resultado desse programa de Moplote, não é antes, nem a Câmara do Comércio do Timor-Leste, serviço a muito co-parceiro no Agricultura Cira, Cuda e o município de Bobonaro, Cova Lima, Lauten, Balcão, Viqueque e Novo, Manatuto. Aderes semenes, bem-vindas semenes, GMN.